O verdadeiro verbo amar. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 7 Amar não diz respeito apenas aos bons momentos ou às qualidades que vemos um no outro. Amar significa aceitar, compreender e suportar, até mesmo os defeitos e aquilo que não gostamos nas pessoas que convivemos. 2 Coríntios 13, 8 O problema com a bebida era recorrente. Altos e baixos e inconstâncias na vida foram padrão durante esse tempo. Em uma situação crítica, ela o entregou a Deus mais uma vez, renovando a fé inabalável no que somente Deus poderia fazer. E chegou o dia em que ele deu o último gole e abandonou a bebida, iniciando o processo de transformação e resgate de indecidade. Parece que foi de um dia para o outro que ele mudou. Na verdade, não foi. Foram 30 anos de muitas lágrimas derramadas pacientemente por amor. Amar, em qualquer circunstância, exige um preço alto a ser pago. Decidir amar é uma escolha que precisamos tomar todos os dias. Seja no relacionamento com os pais, decidindo amá-los e dependente de nossa opinião a respeito de suas atitudes. Demonstrando amor através do respeito e da honra. Seja no relacionamento com o chefe, que não simpatizamos, decidindo servi-lo como ao Senhor. Assim como para o cônjuge, em situações delicadas no relacionamento. Amar é uma escolha que carrega paciência, espera, fé e tolerância. Amar é uma escolha que carrega paciência, espera, fé e tolerância.